O Menoka é taliban Bote de frente com nós aí, aí cê não aguenta Poetas marginais, executando a concorrência Didi-Di-Di-Di Menoka que moleque periculoso Didi-Di Menoka esse cara é periculoso Didi-Di Menoka esse cara é periculoso Didi-Di Menoka a noite toda trafica 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 Ai caralho assim ó Do... Do... Podes vim aqui, na treta do menoka Sei que tua gosta de bandido, então faz a posición Vai, toma, Потомуo empirocadão Toma pau no bucetão DJ Menoka que moleque periculoso DJ Menoka esse cara é periculoso Te come a noite toda, traficando o tempo todo As novinha se amarrar, da doida pra dar Pode vir aqui na treta do Menoka Sei que tu gosta de bandido, então faz a posição Vai, toma piroma, piroma, pirocadão Toma pau no bucetão Toma pau no bucetão